Fuma no tal Marihuana com a mina capricorniana Tira a calcinha rosa violeta, nós dois deitados na cama Tá chapada, quer tomar um vinho, tipo tu e sim, só fumado com um grinho Cê tá com essa cara olhando pra mim, e essa noite quase não tem fim Minha linda moça, você com essa calcinha parece que você fica mais gostosa Ela só fuma a xixi do canki do purici pra manga rosa Mas ela também fuma a do verde do ar, bola joga meu carburável e faz som massa Olha na itina, mente fala que me ama, dentro traz momento temporário com piranha Falso sentimento, mas me traz boas lembranças Gente e você do meu lado, capricorniana Jogado na cidade, deitado na cama Gente e você do meu lado, capricorniana Gente e você do meu lado, capricorniana Puma no tal mar e rua Ana com a mina capricorniana Tira a calcinha rosa violeta, nós dois deitados na cama Tá chapada, quer tomar um vinho, tipo tuizinho, só fumado com um grinho Cê tá com essa cara olhando pra mim, e essa noite quase não tem fim Minha linda moça, você com essa calcinha parece que você fica mais gostosa Ela só fuma a xixi do canki do purici pra manga rosa Mas ela também fuma a do verde do ar, bola joga meu carburável e faz som massa Olha na itina, mente fala que me ama, dentro traz momento temporário com piranha Falso sentimento, mas me traz boas lembranças Gente e você do meu lado, capricorniana Jogado na cidade, deitado na cama Gente e você do meu lado, capricorniana Gente e você do meu lado, capricorniana Vem de quatro por quarenta e oito, minha favela vai tocar Tchau 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 Tchau